Comprovado, tá todo mundo comentando. Quem compra aqui na central do carro não perde dinheiro, Alan? Isso mesmo, a central do carro valoriza o teu veículo, por isso preparamos grandes ofertas pra você. Começando com a EcoSport. EcoSport 2012 completa, um carro por exatamente R$ 42.800, já é um modelo freestyle top de linha. Muito bem. Temos essa Hilux 2012 automática, impecável, baixíssima quilometragem, um carro por R$ 122.800. Ranger. Temos essa linda Ranger 2012, grande oferta de R$ 78 por exatamente R$ 74.900. Legal, Fiesta. E esse lindo Fiesta 2012, que vale a pena você conferir, por R$ 23.800, a melhor oferta do mercado. Tudo isso aqui na Nações Noat. 218. Telefone. 3237-3525. Central do carro, por quê? Porque aqui, o nosso maior patrimônio é você. Vem pra cá!